É isso mesmo, o acidente aconteceu durante ontem, último domingo, próxima cidade de Colinas do Tocantins. Pra sermos mais específicos, na TO-335, onde um motorista de 33 anos de idade acabou morrendo neste acidente entre dois caminhões. É válido ressaltar que ele ficou, inclusive, preso às ferragens. E quando o corpo de bombeiros chegou lá, ele estava ali preso e já sem vida, quando a equipe chegou ali no local. Um dos caminhões estava carregado de soja e os grãos estavam espalhados ali pela pista, o que ocasionou no trânsito. Teve ali uma lentidão, teve toda uma complicação, mas por volta das 22 horas voltou ali à normalidade. E olha só, testemunhas informaram para o corpo de bombeiros que o motorista de um outro caminhão foi levado para o hospital por populares, por pessoas que passavam por ali, conseguiram levá-lo para o hospital para que lá ele fosse, realizasse ali os demais atendimentos médicos. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Já o corpo de Gilmar foi levado para o Instituto Médico Legal. A gente vai seguir acompanhando, tendo mais novidades, a gente volta aqui trazendo todos os detalhes. É com você, Moacir.